Então vamos ver agora como é que funciona o Lit View, que permite você espelhar a tela do seu celular para outro dispositivo Android ou iOS. Vamos lá então. Primeira coisa para funcionar, os dois dispositivos têm que estar na mesma rede Wi-Fi. Então como a gente pode estar geralmente fora, no exterior, nós vamos criar uma rede entre os dois. Eu vou aqui, cada celular é de um jeito. Nesse meu aqui é o acesso pessoal que eu habilito aqui agora. Agora eu vou no segundo dispositivo, vou ver as redes Wi-Fi aqui e achei a minha rede aqui que é o Mavic 7, conectar. O Mavic 7 é a rede Wi-Fi gerada pelo outro celular. Bom, estão os dois conectados aqui na mesma rede. Então, aí você vai nesse ícone, em cima à direita, que tem o ícone de compartilhar, clica ali, tem Facebook ao vivo, transmissão RTMP, Lit View Streaming. Clica aqui. Agora, você vai no outro dispositivo, chama o Lit View, vai aparecer para você selecionar, e pronto. Está transmitindo aqui, no segundo dispositivo, está transmitindo a vista que eu estou tendo lá no Lit, junto com o controle remoto. No dispositivo 1, ele está transmitindo para o dispositivo 2. E eu acho que dá até para fazer um FPV. Dá ou não dá? Dá, olha lá. Só que esse aqui é um tablet, ficou meio estranho. Vamos sair. Voltou. Como o drone está aqui perto, e os dois dispositivos estão bem pertos, não tem quase delay nenhum. Muito bem. Tchau. Tchau.